O Ferreira vibrou muito com o gol com a torcida, bateu na camisa. Primeiro gol na temporada, você que passou por lesão, até cirurgia. O que representa marcar esse gol em 2022 pra você? Representa muito, né? Tem sido difícil. Onde eu baixei em fevereiro, estou 3, 4 meses parado. Não tinha marcado ainda, acho que foi apenas com esse o 9º jogo, se não me engano. Em questão de minutagem, acho que não dá nem 3 jogos. Acho que é algo importante pra mim, principalmente agora que estou voltando, apenas no segundo jogo. Eu acho que dá confiança pro restante da temporada. Volta pro segundo tempo? Quero que volte sim, volte sim.